Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em Geeks, eu sou o Igor Leão e quem anda preparado nunca é pego de surpresa. Ah, eu sou a Mariana e com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Boa! Tio Ben! Olá nerds, eu sou a Cris e venho desenvolvendo um trabalho na área de tecnologia para quem sabe um dia eu vire a Cris Jobs. Boa! Amei! Fala galera, aqui é o TM e eu sou da época que a tecnologia era na ponta do dedo, igual a Betoner. Bem nerds, neste episódio, um episódio exclusivamente patrocinado pela Código Kid Itaperuna, CKPRO, nós estamos aqui com a Cristiane e a Mariana, que fazem parte da equipe da Código Kid, para conversar conosco um pouco sobre tecnologia, a importância da tecnologia, o que podemos, como podemos usufruir da tecnologia tanto no nosso entretenimento quanto no nosso trabalho. mas antes eu queria dar oportunidade para que elas pudessem se apresentar, Cristiane e Mariana, fiquem à vontade para se apresentar para a galera, quem são vocês, o que vocês fazem, como que é o trabalho lá na Código Kid, fiquem à vontade. Bem, eu sou a Cris, sou responsável lá pela Código Kid e a Mariana trabalha comigo no comercial, né Mari? Então, eu sou assistente comercial da Código Kid e nós trabalhamos com tecnologia voltada para a parte de robótica, programação e letramento digital. Lá a gente trabalha com crianças a partir dos 7 anos de idade e também com o CKPRO com adolescentes a partir dos 15 anos de idade. Beleza, beleza. Nós vamos conhecer um pouco mais da Código Kid e da CKPRO aqui enquanto conversamos. E eu quero lançar logo de cara aqui na mesa a pergunta, o que é tecnologia? Não é mesmo? A gente ouve tanto falar, a gente utiliza desde quando a humanidade existe. A gente utiliza tecnologia, mas muitas vezes não sabemos conceituar, não sabemos nem o que é direito, não é mesmo? Então, fica aí lançada a pergunta para vocês falarem à vontade. É verdade, Igor. Recentemente, a Mariana postou nas nossas redes sociais, lançou, né? O que é tecnologia? E, sei lá, 90% das pessoas responderam, ah, é comunicação, é usar o celular. Ah, não foi, Mari? Internet, ai meu Deus. Internet, né? Para mim, a tecnologia, ela é um potencial. Ela não é nada concreto. A gente vai procurar na internet. O que é tecnologia? Ah, é uma área da ciência, é uma área da engenharia, é uma área disso, daquilo. Não, é um potencial do ser humano de transformar o ambiente em favor da vida dele, né? Eu estava até dando uma olhada em um artigo muito interessante, que fala que a tecnologia, ela é o contrário da evolução. Eu até pesquisei aqui o conceito de evolução, que é o processo de mudanças e transformações dos seres vivos ao longo do tempo de forma natural. E a tecnologia, ela é o contrário. Ela é o processo de evolução e de mudança dos seres vivos e do meio ambiente de forma não natural. Porque nós manipulamos as coisas ao nosso redor para que elas possam virar ferramentas, né? Então, para mim, a tecnologia é isso. Depois disso, eu preciso falar alguma coisa? Bom, olhando aqui, eu dei uma pesquisada e eu achei um termo, assim, técnico, né? Que seria a tecnologia, uma teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Por exemplo, indústria, ciência. Só que o meu entendimento é uma coisa mais genérica. Eu vejo tecnologia como algo que visa alguma melhoria ou praticidade em qualquer área de recurso, necessidade ou até mesmo trabalho humano. Eu concordo com o Tiago. Para mim, tecnologia é utilizada para produzir algo, como a Mariana também colocou, né? Sim, a tecnologia, a gente conversando em off, em outro momento, nos questionava justamente sobre o que é tecnologia. E como vocês falaram, e muito bem, apesar de ser um termo muito amplo, a tecnologia está presente em toda a vida do ser humano, em todas as áreas. E tudo aquilo que favorece o trabalho, o desenvolvimento, a evolução, como vocês queiram, seja por meio de instrumentos ou não, é tecnologia. Tudo aquilo que o ser humano desenvolve de forma artificial, ela é tecnologia. E todos nós estamos utilizando todo momento e muitas vezes não percebemos isso. É verdade. Sim, exatamente. Eu peguei aqui um filme muito interessante para poder a gente falar um pouco de tecnologia junto da evolução. É um filme chamado Interestelar. Eu acredito que todo mundo atingiu a assistir esse filme. Excelente. Eu amo esse filme. Ai, gente, desculpa, eu tenho essas explosões de animação. Foi o café, foi o café. Foi o Red Bull. Ai, isso não é o café. Eu já sei quem tomou o Red Bull. Não, o Red Bull foi eu, o café foi a Mariana, mas acho que ela tomou muito café. Não é café, não é Red Bull, essa é a Mariana. A gente vai saber que essa é a Mariana a todo momento. Mas voltando para o Interestelar, deixa eu até ler o roteiro que eu tinha escrito aqui. Que a gente pode entender e até pegar como exemplo de evolução em tecnologia a premissa que o filme traz. Que, por exemplo, na história a gente consegue entender que o ser humano, nós do passado, a gente só evolui porque o ser humano do futuro volta para o passado criando um buraco de minhoca para interferir no processo natural de extinção. Acho que foi assim, é um filme muito legal que ajuda a gente a entender o que é a tecnologia e como que ela pode ser usada. Interferir no processo de evolução, você interferir no processo de extinção do ser humano. Isso não está hoje, isso não está só no filme Interestelar. A gente está vivendo isso hoje, no meio de uma pandemia, que seria esperado que a espécie humana fosse extinta e isso não vai acontecer. Porque a gente tem tecnologia na medicina, a gente tem tecnologia na engenharia, na biologia, na química, entende? Então, é isso aí. É legal você ter tocado nesse filme, porque ele nos leva para o segundo tópico da nossa conversa. É interessante que o filme Interestelar, ele começa já mostrando que a humanidade não tem mais confiança na ciência. A ciência ficou jogada de lado porque a importância ali é a sobrevivência. Então, por que gastar dinheiro com tecnologia, com desenvolvimento de novas tecnologias, se o ser humano está precisando comer? O mundo está sem alimento. Respirar, né? O mundo está sem alcogênio também. Isso aí. Até por conta de... O que acontece, eu acho que é um fungo, uma bactéria, alguma coisa que destrói as lavouras. E aí, por conta disso, muitas regiões do mundo se tornam desertas. Por isso que tem um monte de poeira o tempo todo, o que causa problemas respiratórios. E uma das únicas plantações que ainda subsiste é o milho. Então, é por isso que a gente vê no filme aquelas plantações de milhos enormes lá. Mas o ser humano já não tem... Os governos já não investem na tecnologia, a ponto de a NASA ter aquele grupo ali específico, meio que escondido, de todo mundo. Então, a gente vê que, no final das contas, eles dependeram de toda a tecnologia, daquelas pessoas que estavam ali pesquisando, trabalhando, usando a ciência e a tecnologia para a sobrevivência da espécie humana. Então, qual é a importância da tecnologia para a gente hoje? Lembrando que, como a gente comentou, a tecnologia é tudo aquilo que ajuda na evolução, na vivência do ser humano. Porque, como foi dito no início, foi perguntado nas redes sociais de vocês, da Código Kid, o que é tecnologia? Todo mundo fala, internet e celular. É até clichê já, né? Internet e celular, mas vai muito além disso. Então, qual é a importância da tecnologia para a gente hoje? Eu acredito que é o impacto, a forma como ela impacta no nosso convívio, na forma de comunicar, nas questões sociais, na forma de consumo, impacta de uma maneira geral. E, por exemplo, a Netflix mudou completamente a nossa forma de consumir filmes, né? Verdade. Sim. Tirou as locadoras de cena. Sim, sim. Acho que, dentro do que a Cris falou, o impacto, acho que um dos maiores impactos é a possibilidade de sempre melhorar. Então, por exemplo, a nossa relação com o próximo. Ah, minha mãe mora do outro lado do país. Eu não preciso mais escrever uma carta que vai levar três dias, uma semana, para poder chegar. Dependendo do lugar onde ela moraria, demoraria três meses para poder chegar. E hoje a gente tem a internet, que é a maior invenção do ser humano. Acho que foi do século passado, então, do século passado para frente, sabe? Então, a possibilidade de melhorar a comunicação, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com o meio ambiente, seja um estudo ou da ciência. E vou trazer um exemplo aqui para vocês na medicina. Eu acho que a gente não pode deixar de falar das profissões que fazem essa simbiose com a tecnologia como a gente entende hoje. Então, na medicina, a minha mãe fala muito, a minha mãe é instrumentadora cirúrgica e ela trabalha com a instrumentação cirúrgica. E ela sempre chega em casa maravilhada com, nossa Mari, os produtos novos que foram inventados para evitar uma pessoa de ficar paraplégica, de ter um ataque cardíaco. Então, é a possibilidade de sempre melhorar, de melhorar a saúde, esse tipo de coisa. É, assim, eu acho que essa questão da importância, né? Uma realidade para a gente é que isso é uma necessidade absoluta. A gente não pode escapar dessa necessidade. Então, tem um papel muito grande na maioria dos aspectos das nossas vidas. Então, a abrangência da tecnologia, ela pode se ramificar em diversos nichos aí, como a Mari falou aí, a questão da medicina, né? Então, a gente tem aí, ó, também na saúde, na educação, comunicação, acessibilidade, inclusão social, lazer, né? E etc. Tem muita coisa. Então, o que isso remete são diversas melhorias de condições aí, em quaisquer meios de atividade humana. Sim, sim. A tecnologia está em todas as áreas, né? A gente fica pensando... Geralmente, a gente olha para as áreas que se utilizam, aparentemente, muito mais, porque precisam desenvolver tecnologias para poder vencer alguns obstáculos, né? Como a medicina, no caso. O tempo todo está evoluindo. O tempo todo está... Os cientistas e próprios médicos, né? Que estão envolvidos com a tecnologia, estão desenvolvendo programas, né? Para poder ajudar. Mas, desde lá da zona rural, né? O fazendeiro utiliza a tecnologia na sua plantação, no desenvolvimento de toda a sua lavoura, na criação do seu gado. A seleção daquilo que vai ser trazido para as indústrias, que vai ser fabricado. Então, está o tempo todo. Só que a gente olha para a tecnologia, na grande maioria das vezes, com o olhar de entretenimento. E aí, a gente não dá tanta importância, né? Para a nossa própria necessidade de aprender sobre tecnologia, de usufruir, de olhar. Eu lembro que, na época da faculdade, minha professora, minha orientadora, falava muito que quem dera, se em toda turma, em todo curso, tivesse pelo menos 10% dos alunos envolvidos com ciência da computação, com tecnologia, com informática, para desenvolver programas para aquela própria área que ele é conhecedor. Porque você imagina um médico, que é um cara que estudou há 10 anos, 15 anos, né? Se preparou, conhece a questão médica, toda a medicina. E ele mesmo vai desenvolver o próprio programa, né? A própria tecnologia para o que ele precisa. Porque ele é conhecedor da área, né? Então, como seria bom se cada um, dentro da sua área, ainda assim, conhecesse um pouco mais sobre ciência e tecnologia para ajudar a desenvolver instrumentos e meios que possam ajudar na sua própria área, não é mesmo? Sim, sim. A gente tem um exemplo hoje da engenharia nos campos da agronomia, né? Por exemplo. Hoje você tem lá sementes que são modificadas geneticamente, alteradas com o DNA, e aí o cara está falando, ah, eu não uso tecnologia na minha vida e tal, mas vai lá. Sim, você está usando tecnologia todo momento. Consume um alimento transgênico lá, então assim... Está comendo tecnologia praticamente. Não tem como escapar. Exatamente. Eu acho interessante a gente trazer aqui a discussão também, mais uma pauta sobre a educação à distância, né? Sim, sim. Nesse ponto que eu ia chegar agora, porque eu ia falar assim, de tudo que a gente falou até agora sobre tecnologia, o nosso terceiro tópico seria por que devemos nos interessar pela tecnologia? E a gente está vivendo um momento que é muito propício para isso. Porque como nós estamos em pandemia, isolamento social, e a grande maioria teve que se adaptar com o trabalho, né? Home office, né? Em casa. Como no meu caso, com o professor dando aula em casa. Tenho que me adaptar. Então muitos tiveram necessidade agora de... Opa, eu não sei mexer no computador. Eu não sei usar um Word, um Excel. Eu não sei usar, sabe, instrumentos que eu tenho acesso. Aplicativos, sabe, que podem me ajudar no meu trabalho. Ou até mesmo a desenvolver um novo trabalho, uma nova habilidade para poder implementar a renda, né? Que eu perdi, por exemplo. Como muitos perderam o emprego. Então a tecnologia está aqui acessível. E muitas vezes nós não sabemos por que não nos interessamos. Então por que nos interessar pela tecnologia? Eu acredito que a pandemia veio ajudar a esclarecer um pouco isso. Concordo, Igor. No ano passado eu respondi algumas pesquisas sobre tecnologia, sobre transformação digital. E geralmente começava assim, né? Ah, na sua empresa quem é responsável pela transformação digital? Aí, ah, é o diretor, é o CEO, é isso, é aquilo. E aí, esse ano, eles criaram um meme dizendo assim, quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa em 2020? A pandemia. Como que ela acelerou o processo de transformação digital, né? Incrível. As empresas estavam buscando o tempo todo arquivo digital, digitalização de documentos, ferramentas, uma luta e aí veio a pandemia e rapidamente a gente teve que se adaptar e aprender a utilizar as ferramentas, né? Uma das coisas que a gente estava conversando na reunião que a gente teve antes é essa rapidez, é a rapidez da tecnologia. Que é pegando um gancho, que é o gancho da Cristiane, é que antes o que era, por exemplo, a gente entendia a importância. Poxa, eu sei da importância de eu saber mexer num Excel, de eu saber mexer num Word, de eu saber mexer num computador. E hoje deixou de ser importante pra ser extremamente necessário, sabe? Pra ser, assim, algo que você não pode simplesmente chegar numa empresa se você fosse candidatar a um emprego e falar, olha, eu não sei. Não tem como, sabe? Verdade. Isso chega a ser uma coisa, assim, determinante, crucial, principalmente pra quem tá trabalhando na área. O mercado de trabalho hoje, ele exige muito disso. Que você esteja preparado e que seja conhecedor do meio em que você vai atuar, né? Então você tem que estar sempre um passo à frente disso. Então eu acredito que, vou citar um exemplo aqui, eu quando eu era muito mais jovem, lá, pros 15, 16 anos, minha mãe ficava assim, arruma um celular pra você, filho. E assim, mente fechada, né? Aquela coisa assim de, não, não vou mexer com o telefone, não, vou mexer com o celular, não. E aí, ah, mas arruma um celular pra você, tá, né? E nada, então, aí, num belo dia, né, conversando com a minha prima, aí uma colega dela, fala, ah, me dá o seu número aí. Eu falei, opa, e agora? Então, assim, isso aí foi só um exemplo lá, bobo, de adolescente, mas assim, a gente vê que foi um caso de necessidade. Mas aí, um pouco mais pra frente, a gente pega o exemplo lá do mercado onde eu trabalho hoje, né? Eu sempre fui repositor lá, mas quando surgiu uma oportunidade, eles precisavam de alguém que conhecesse um pouco da área de informática. Então, como eu já conhecia, já conhecia a área de informática. E aí, já lidava com alguns produtos, então, foi meio que juntou a fome com vontade de comer ali e acabou dando tempo, né? Então, assim, você tem que estar realmente preparado, né? A oportunidade, às vezes, chega e se você estiver preparado, é o momento certo. É o que muita gente fala, ah, fulano teve sorte. Talvez não, você se preparou, teve a oportunidade, se destacou, mereceu, né? Então, assim, não tem como. A tecnologia, eu acho que ela é tão essencial na nossa vida, que eu acho que até antes de nascer, ela já afeta indiretamente a gente. Explica melhor. Tá bom, por exemplo. Elabora, elabora. É, recentemente, né, antes do meu filho nascer, eu fui com a minha esposa nas sessões lá, pré-natal, que falam, acho que é pré-natal, pra acompanhar o ultrassom e tal, então, assim, você escuta o coração do bebê batendo, entendeu? Você consegue ver as formas ali, então, assim, a tecnologia te propiciando, né, esses momentos que você, sei lá, 50 anos atrás, não teria como. Você teria que, você não saberia se ia ter um filho ou uma filha, ia se abrir só na hora do nascimento. Então, assim, antes de nascer, a tecnologia, né, hoje, hoje já tá influenciando na vida das pessoas. Verdade, e é tão imprescindível que, já que o Tiago contou uma experiência dele, vou contar uma minha aqui rapidamente, porque eu também trabalhei em mercado muitos anos, inclusive nós trabalhamos juntos no mesmo mercado. Eu e o Tiago. É de lá que nós nos conhecemos, né, Tiago? E aí, numa rede de supermercados aqui da cidade, há muito tempo atrás, eu trabalhando, eu, o meu gerente certa vez chegou pra mim e falou assim, ô Igor, eu preciso que você vá lá naquela outra loja e busque algo pra mim, mas tem que ser rápido, então toma aqui a chave do meu carro e vai lá. Eu peguei a chave, mas eu olhei pra ele tão sem graça e falei assim, eu não sei dirigir. Aí ele falou assim, é, rapaz, então faz o seguinte, liga pra lá e pede pra fulano trazer. Quando eu ia me dirigindo para a recepção pegar o telefone, ele falou assim, não, não, liga no seu celular. Falei assim, ô, meu filho, eu não tenho celular. Como é que você? Cara, todo mundo tinha, eu não tinha. Aí, depois disso, ele me chamou na sala dele e falou assim, ó, a gente perde oportunidade por pequenas coisas. E aí, por isso que eu até comecei o episódio aqui falando que quem anda preparado não é pego de surpresa. Ele falou que, às vezes, por uma, por desconhecer alguma questão dessa, né, por exemplo, hoje ele falou assim, hoje é muito fácil, qualquer garoto sabe dirigir. Qualquer pessoa aprende porque vai ajudar no seu trabalho em algum momento. celular, todo mundo tem, tá certo que é um objeto, você tem que comprar, mas é um recurso para você se comunicar com as pessoas, para você ter acesso às pessoas, né, e até mesmo para você trabalhar. A partir daquele dia, eu procurei aprender tudo o que eu podia aprender dentro daquele supermercado. E aí, eu fui parar justamente no escritório, trabalhando no escritório, né, aprendi tudo o que eu podia aprender sobre tributação, área fiscal, Word, Excel, o próprio sistema do mercado. E aí, eu consegui melhorar muito o meu salário, melhorar o meu trabalho e saí de lá super recomendado, né, mas só depois que eu tomei esse sacode, né. Então, às vezes, a gente perde oportunidade porque não se interessa em aprender novas, né, tecnologias ou coisas que a gente acha que hoje é desnecessário. Acho que a gente sabe, principalmente no momento que a gente vive, que tudo que você puder aprender, uma hora, você vai precisar, né. Sim. Seja no seu trabalho, seja em alguma situação, você vai precisar. Por conta disso, a gente entende que a tecnologia, ela interfere no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Principalmente para quem trabalha diretamente com tecnologia. Como a Mariana falou, está mudando todos os dias, né. É coisa nova, é muita rapidez com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias e instrumentos. Então, como que a tecnologia interfere em nossas vidas e como que ela poderia beneficiar, né, principalmente os jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Igor, você falou uma coisa muito, muito importante que eu não posso deixar de pincelar aqui. Que, por exemplo, ah, você precisa estar preparado para tudo. Mas, infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal para ver o futuro. Então, por exemplo, por que que houve um problema tão grande de desemprego, de gente, infelizmente, morrendo por conta da pandemia? Porque as pessoas não viam o futuro, a gente não imaginava que ia chegar uma coisa dessa, né. Então, esse processo de adaptação foi muito duro para o mundo inteiro. Mas, qual é o diferencial, sabe? O diferencial, o que diferencia as pessoas que conseguiram se adaptar e as pessoas que, infelizmente, ficaram para trás? É você estar aberto a mudanças, né. Você não precisa saber tudo, mas se você já tiver uma mente de, assim, eu estou aberto a aprender, isso também faz um diferencial muito grande. Mari, mas eu acrescento que você não é só estar aberto a aprender, é buscar também. Sim. O que eu hoje observo, na verdade, não é nem uma questão de observar. Eu fiz uma pesquisa com jovens em Itaperuna e eu perguntei qual era a maior dificuldade para a entrada no mercado de trabalho. Em segundo lugar, foi qualificação. Primeiro, experiência. Segundo, qualificação. E logo em seguida, eu perguntei, e o que você faz? Você tem buscado qualificação? É importante? E eles responderam, é importante, mas eu não busco qualificação. Caramba. É mais pura verdade. É mais pura verdade. Eu trabalho, como eu sou professor, né, então eu estou cercado de adolescentes e jovens o tempo todo, justamente falando sobre isso. Muitos até pedem conselho, né, porque eles sabem e a gente como professor entende que nem tudo aquilo que é dado dentro de sala, de aula, vai ser tão importante para o aluno se ele não tiver uma consciência de quem ele é como pessoa, do que ele precisa fazer. Muito mais do que só aprender a língua portuguesa, que no meu caso é a minha disciplina, ele precisa aprender a ser um cidadão, saber que ele desempenha um papel muito maior na sociedade, que independente da idade dele, se ele não correr atrás, se ele ficar sempre esperando do governo, os benefícios do governo, um dia cair do céu, ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele precisa correr atrás e esse correr atrás é justamente, muitas vezes eu até uso o termo burlar o sistema, porque às vezes o sistema te impede por, sei lá, questão de raça, por discriminação, que muitos sofrem por conta disso, e aí ficam dependendo dos benefícios do governo e não correm atrás de ler um livro, de procurar uma bolsa, sabe, de estudar, de trabalhar para poder pagar um curso, sabe, um curso que seja adequado para a sua própria formação. Então, justamente essa questão da qualificação, muitas vezes, é uma desculpa, né, entre aspas, que a gente maior ia dar, mas nem sempre, como a Cristiane falou na sua pesquisa, eles fazem um esforço para ter, não é mesmo? E aí, por isso, sofrem as consequências, né? Sabe o que eu acho engraçado, Igor, é que a gente pontuou as pessoas que, pelo sistema, às vezes elas não têm tantas oportunidades, mas a gente também não pode deixar de falar dessa galera que tem tudo, cara, a galera tem tudo, tem, assim, o pai que banca uma escola de qualidade, tem uma roupa legal, tem comida no momento que precisa, não precisa, não mora em periferia, mas que mesmo assim também não procura. E foi por isso que eu usei a frase com grandes poderes, bem grandes responsabilidades, porque a gente também precisa entender que a tecnologia, né, eu vejo muita, muita gente, muitos adultos, eu falo adultos, porque eu só tenho 21 anos, então, para mim, adulto, essa galera de 25 para cima, sabe? Essa galera que dá para ser você, Mariana, você não é adulta, você é o que é? Eu já sou a avô, né? A flor do campo, um alecrim dourado que nasceu sem ser cemeado, tá bom? Não, mas esse pessoal de uma geração mais antiga fala, não, porque a internet, o celular é uma coisa ruim, tira a atenção da pessoa, a internet só traz besteira, YouTube, né, que é o grande boom dessa última década, que são os youtubers, esse entretenimento nessa plataforma, ah, porque isso só tem besteira. Não, não só tem besteira, tem muito canal no YouTube que é muito bom, que traz muito conhecimento, que traz entretenimento de qualidade, sabe? Tem muita matéria legal que a gente pode encontrar na internet. Então, além dessa parte de você ter os recursos, a gente precisa entender como usar os recursos com responsabilidade, ser autorresponsável. Porque, por exemplo, eu tenho quatro horas, te dar um exemplo, eu normalmente acordo cinco horas da manhã, porque o meu corpo tá... Não, gente, não, não é porque eu sou uma pessoa do pergunte de nada, não, é porque o meu relógio biológico ainda tá muito acostumado com o horário da escola, né? Então, cinco horas da manhã eu acordava pra tomar banho. Gente, ela avisou que ela não era adulta. Pois é, pois é, pois é, nem dá a ver que ela falou assim. É, então, eu acordo cinco horas da manhã. Eu, normalmente, meu horário de trabalho hoje é a partir de uma hora da tarde. Eu tenho a manhã inteira pra poder estudar, entende? Pra poder estudar no pré-vestibular, pra poder estudar qualquer outro curso, atualização. Se eu pegar de cinco a, por exemplo, a meio-dia e meia, que é o último ônibus que eu tenho pra poder ir pra trabalhar, e usar pra assistir, pra, sei lá, só ouvir música, só assistir filme e tal, e no final, eu tive todas as oportunidades pra aprender, pra estudar, e chegar lá e eu não consegui, eu não alcancei, não é porque você não tem recurso, é porque você não tem autorresponsabilidade, né? Claro, a gente também não pode dar um tapa na cara de ninguém e falar, olha só, seu irresponsável! Porque é muita informação, é uma tentação muito grande. É, você tocou aí num ponto super importante, cara, porque, só pra voltar um pouco aí no que o Igor tinha citado, eu acho que tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, né? Então, assim, um exemplo que ele citou aí, a gente pode colocar aí como as políticas públicas, né? Se você tem lá o seu Bolsa Família, por exemplo, né? Vamos citar aqui, vamos dar esse exemplo. O governo, ele te dá o peixe, mas ele não te ensina a pescar, né? Então, isso aí é uma grande dificuldade. Aí entra nesse detalhe, que a pessoa, às vezes, fica mal acostumada e tal, não se interessa, né? Não quer fazer, não quer buscar, né? Então, eu acho que um detalhe muito importante aí, que a Cris comentou a respeito de ir além, de você ter a mente aberta, mas também buscar. É você ser proativo, ter proatividade e ser mais interessado, ser mais determinado, procurar estar sempre um passo à frente pra se preparar pra quando chegar a oportunidade, você estar, né, preparado. Pra aproveitar a oportunidade, né? Sim, é a oportunidade imediata e, falando de oportunidade futura, entramos mais uma vez nessa questão tecnológica. Eu trouxe aqui, não sei se vocês conhecem, o livro 21 Lições para o Século XXI, de Harari. E ele diz, Então, a gente entra aí na importância de estudar, na importância de buscar por conhecimento, principalmente no âmbito tecnológico. Sim, sim. Sim. É até legal, porque ele faz algumas previsões, né? Pro futuro, acerca da tecnologia. E ele tira um pouco aquela nossa visão de que as máquinas vão dominar o mundo, né? Vão dominar o homem. E ele, não, ele faz diferente. Ele diz que o homem vai dominar a tecnologia e usufruir o máximo dela, né? Ao ponto de melhorar o seu próprio corpo, né? O uso do cérebro e todos os recursos que ele puder pra melhorar o ser humano. Não só a vida, né? As atividades do ser humano, mas o próprio ser humano. Isso é legal, porque a gente sempre quando pensa em tecnologia futura, a gente pensa se as máquinas vão dominar o mundo, né? Cuidado com a Matrix. E na verdade não é isso. É a Skynet, é isso aí. É, velho. A gente tá falando dessa parte e tem um filme que eu não posso deixar de comentar. Que é um filme chamado... Deixa eu ver aqui. Transcendência, a Revolução. É um filme com um ator chamado Johnny Depp, que é o ator preferido na minha vida. Oi? Oi? Bem conhecido. Um ator bem reconhecido. Bem conhecido. Vocês conhecem esse filme? Eu não assisti, eu sei qual que é, mas não assisti ainda não. Não? Não? Também não? Então eu não vou... Não vou dar spoiler. Bota spoiler. Spoilers. Mas eu vou explicar porque que eu citei esse filme, né? Nesse filme a gente encara uma história muito, muito, muito interessante da simbiose da consciência humana com um algoritmo super evoluído. Então, um personagem específico, ele deixa de ser um ser humano para ser uma máquina extremamente evoluída. E pegando essa parte que o livro dos 21 lições para o século 21 traz, que é que os seres humanos vão começar a evoluir o seu próprio corpo e tal. Esse filme traz parte da mente, da nossa criatividade e do que nos diferencia dos outros animais, né? Que é essa autoconsciência. Então esse algoritmo, esse robô, não é robô, né? Esse programa extremamente evoluído, ele tem uma autoconsciência de que o planeta está sendo destruído e nós, através do mau uso da tecnologia, estamos nos aproximando do fim, da nossa própria espécie. Então o que esse mega algoritmo faz? Ele começa, aos poucos, a modificar os seres humanos, o meio ambiente. Então, por exemplo, uma cena do filme, esse algoritmo, ele compra... Cara, quando ele entra na internet, ele começa a ler e a entender sobre o mundo. É tipo o Ultron, gente. Eu ia falar e falaria agora. Sabe? Eu ia falar e falaria. Eu estava aqui, ó. Ponta da língua. Sim, cara. É o Ultron e esse filme, A Revolução, são ganchos muito interessantes. Quando eles entram na internet, eles começam a ler e a entender como que o mundo funciona. Eles começam a ter uma outra visão. Então, nesse filme Transcendência, uma parte do filme, ele compra um terreno lá dos Estados Unidos e ele começa ali a criar uma sociedade mais evoluída. Então, ali você vai encontrar um ser humano que não morre. Por exemplo, tem uma parte do filme que tem ali os operários, eles estavam montando aquelas placas de captação de luz solar para gerar energia. E acontece uma situação onde um deles tem um ferimento que ele quase morre. E esse algoritmo, que já está dentro do corpo dele, porque é um algoritmo que ao mesmo tempo é uma nanotecnologia, é uma coisa que você não compreende muito bem, mas que assistindo o filme faz sentido. Ele consegue salvar a vida daquele ser humano, porque ele começa a reconstruir o tecido. E não só o tecido da pele, né? O que é um tecido? É o conjunto de células. Então, se o cara estava com o osso quebrado, ele reconstrói os ossos. Se o cara estava com o músculo rasgado, ele vai reconstruir o tecido do músculo. E a pele, e fazer o cara voltar. É assim! É muito, muito interessante. É muito bom, gente. Assiste. Só isso. Só assiste. É muito bom. Vou ter que procurar para esse filme amanhã, né? Cara, esse filme é sensacional. Acho que Interestelar, Transcendence e Big Hero, que é o próximo filme que eu vou trazer para vocês, acho que são os filmes que mais me impactaram. Porque, por exemplo, o Big Hero é uma animação da Disney que traz para a gente, ao mesmo tempo, o bom uso da tecnologia e o mau uso da tecnologia. Mas isso é uma forma infantil. Então, a gente tem um vilão, que representa o mau uso da tecnologia. E a gente tem os mocinhos, que é o bom uso da tecnologia. Então, tem a parte da química, tem a parte da robótica, da física, da biologia. E tem o ponto principal, que é a criatividade. Então, muito bom, gente. Assista, por favor! Muito bom! Já vi que no final de semana vai ter bastante coisa para assistir. Pois é, né? Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou confessar que é a primeira vez que eu assisti Interestelar. Eu assisti junto com o meu menino. E o filme é longo, né? E é bem, assim, complicado de entender a princípio. E eu e ele assistimos juntos. E quando terminou a última cena, ele olhou para mim e falou assim, Pai, eu não entendi nada. E eu olhei para ele e falei, eu também não entendi nada. Vamos assistir de novo. E aí eu já assisti já umas duas ou três vezes depois. E é muito bom. É um filme que, realmente, eu estou sempre revendo. Gostar muito de tecnologia e pelas questões que ele aborda. Antigamente, a gente, os nossos pais, no caso, meus pais, né? Porque eu já sou um pouquinho antigo. E eu não sou da época da internet nem do computador, né? Eu sou de muito antes. E era assim, você quer arrumar um bom trabalho, aprende da tilografia. Então, se você quer arrumar um bom trabalho, vai aprender da tilografia. Mas hoje, como que o jovem pode se preparar para entrar no mercado de trabalho? Não sei fazer nada, né? Digamos, eu sou um jovem, sempre tive tudo que meu pai e minha mãe me deram. Só estudei, não sei fazer nada. Só sei usar o celular para entrar nas redes sociais e pronto, vou jogar. Como que eu vou me preparar? Qual é o conselho que vocês dariam? Quais seriam os primeiros cursos? Como escolher os primeiros cursos para poder se preparar justamente para isso? O que seria interessante buscar, assim, de início, já que eu não sei fazer nada e também não tenho, assim, ainda uma ideia do que eu quero ser, mas eu sei que eu preciso trabalhar, né? Quais seriam os cursos? O que vocês indicariam como conselho e curso para que esses jovens possam se preparar justamente para esse primeiro emprego, né? no mercado de trabalho? Então, Igor, eu acho que, de uma maneira geral, é o pacote office. Eu acho que o jovem para trabalhar na área administrativa, para trabalhar na área de departamento pessoal, dentro de empresas e escritórios, de uma maneira geral, é o pacote office. É o que eu tenho visto que as empresas pedem. É o que eu diria para começar. E o pacote office, ele seria basicamente o que para quem não sabe? Excel, Word, PowerPoint. A Cris falou sobre o pacote office, que é muito importante, né? A gente produzir documento, a gente saber se organizar. Mas eu também tenho um outro ponto que eu acho que é muito interessante, que é a gente pensar, poxa, internet, tecnologia, comunicação. Como que as empresas hoje se comunicam? Qual é o meio mais importante de comunicação hoje? É o WhatsApp? É o Instagram? Não. No meio empresarial, é o e-mail. Então, um curso, eu acho que se você não sabe o que é pacote office, ou se você já tem um conhecimento de pacote office, tenta uma gestão de e-mails, sabe? Tenta um, sei lá, o que é Outlook, que é uma ferramenta que hoje é muito usada. O que é Gmail? O que é Hotmail? Por exemplo, muita gente não sabe que, por exemplo, se eu enviar um e-mail do Hotmail para o Gmail, não adianta, porque ele vai direto para a lixeira e você não vai receber aquilo. Então, você entender como que funciona o e-mail, o que é o endereço da internet, acho que isso é muito, muito, muito importante. Tem um trechozinho que eu separei aqui, que é uma coisa assim, bem genérica, né? Que é como se preparar para o mercado de trabalho utilizando a tecnologia disponível, né? O futuro, na verdade, já começou. O futuro é agora. Então, assim, eu acredito que é preciso aprender o máximo possível sobre o que o próprio mercado de trabalho está exigindo hoje. Então, uma ferramenta muito útil na busca de aprendizado e conhecimento pode ser a internet, como todos colocaram aí. Porém, como já foi falado também, tem o bom uso e o mau uso. Então, é você saber tirar proveito do que tem na internet para poder aquilo te auxiliar a você buscar mais conhecimento, buscar reais, buscar se informar. Então, eu acredito que isso também é muito importante também para essa questão. Você desenvolver esse filtro, né? Para você saber o que é legal de pescar na internet, né? Sim. Lembrando que, por mais que a internet esteja aí à disposição, disponível para todo mundo e tenha muita coisa legal na internet, mesmo assim, você quer se preparar bem para o mercado de trabalho, para aquilo que você planeja fazer em termos profissionais, não viva de tutoriais. Porque tem muita gente que fica, ah, eu preciso aprender e vai tutorial. Eu preciso aprender para fazer um currículo e um tutorial. É, isso aí. Para o complemento, ele pode funcionar. Isso aí. Mas não para a sua formação. Sua formação é bom que você tenha o professor, que você tenha o material adequado, que você tenha pessoas que te dão suporte, porque o tutorial te ensina o muito básico e, às vezes, é uma solução, assim, rápida para aquele momento. Mas não para a sua formação profissional, né? Sim. Você ser autodidata é uma qualidade muito legal, né? Porque você, sozinho ali, você pode aprender. Mas, como você mesmo disse, a gente não pode descartar a importância de uma pessoa que tem mais conhecimento, né? Uma pessoa que é formada ou uma pessoa que tem uma experiência maior, né? E aí entra um pouco, tipo, da humildade de você entender que você não sabe tudo, né? E que não importa o quanto você já viveu hoje, tem sempre alguém que já viveu mais e que pode estar ali para te auxiliar. E esse vai ser o professor, esse vai ser o tutor, esse vai ser o chefe, vai ser um gerente, vai ser uma mãe, vai ser um irmão. Então, sempre vai ter alguém ali que está muito mais apto para poder te ajudar. Quando essa pandemia chegou e a gente se deparou... Agora eu falo a gente, eu estou me referindo à nossa equipe na Código Kid. A gente se deparou com a importância das redes sociais, né? A gente viu a necessidade de demonstrar domínio daquilo que a gente está... naquilo que a gente está oferecendo para as pessoas, né? Eu tenho que mostrar que eu entendo do que eu estou falando, né? Então, por exemplo, a professora que está ali no CKPRO, que ela dá o curso de gestão, de administração, de recursos humanos, ela é formada naquilo. Ela tem ali uma carga... Eu falo ela, gente, estou falando da Cristiane. Mas ela tem ali uma experiência enorme. Esperamos que ela ia chegar. Não, não. Na verdade, eu não tenho nenhum ponto para poder chegar, só mostrando a importância de você ser uma referência naquilo que você faz. de você ter estudado bastante, de você ter bastante experiência. Acho que não é nenhum assunto que tenha um ponto final. Por exemplo, o nosso professor de Programação de Jogos, ele estudou mecatrônica na faculdade. Ele entende muito sobre informática. Quando acontece algum problema nos computadores da escola, quem formata é ele, quem mexe é ele. Sabe? A nossa professora de YouTube, ela entende muito de rede social, ela fez curso disso. Então, não tendo um ponto final, mas só complementando, é muito errado a gente oferecer um curso, a gente oferecer a oportunidade da pessoa de melhorar se a pessoa que está dando aquele curso não tem pelo menos uma formação ou uma carga de vida em cima daquela área. Então, vamos para o tópico seguinte, porque a Código KID, a CK Pro, a gente também vem oferecendo curso, por exemplo. Vocês falaram aí de YouTuber, a própria robótica. Eu sei que tem oficinas de Minecraft, de influencer digital, não é isso? Sim. Então, como as pessoas podem transformar o uso da tecnologia, que é própria para entretenimento, em um meio de ganhar dinheiro? O que faz a pessoa ir procurar um curso para YouTube, ou a própria robótica, ou influencer digital? Por que vocês oferecem esse curso? Acredito que porque há um meio de fazer com que aquilo que é um entretenimento, um hobby, ou algo que fazê-lo se torne algo rentável. Sim. Eu acho que a pegada da escola, ela está muito voltada para preparar as crianças e os jovens para o futuro. Então, é para desenvolver raciocínio lógico, desenvolver trabalho em equipe, quando a gente coloca as crianças lá na oficina de Minecraft, a gente coloca desafios, as crianças têm que trabalhar em equipe, raciocínio lógico, e muito mais nessa pegada de preparar para habilidades futuras. Sim, sim. Para profissões que a gente acredita que ainda nem... profissões que ainda não existem, né? Porque é um curso de youtuber, né? Porque hoje a sociedade, ela se volta para isso. Você misturar o trabalho com cultura, arte, isso é algo muito priorizado hoje. Vou trazer um exemplo. Antigamente, o que foi o Fordismo? Qual era o formato desse tipo de indústria? Era você estar ali fazendo a mesma coisa, repetição, você não tinha horário de almoço, você não tinha nada. Tem um filme do Charles Chappen muito interessante. Tempo do Modé. Que é uma crítica ao Fordismo, que ele está na fábrica mexendo ali naquelas peças, e tipo, dá a hora dele ir embora. Sim. E ele continua fazendo assim. Então, acredito que por que que hoje as profissões, não hoje, né? As profissões do futuro estão muito voltadas nessa mistura de diversão e cultura. E a gente já passou muito tempo entendendo que trabalhar é algo extremamente... Eu posso usar a palavra doloso? Não sei. Mas que é algo extremamente ruim, né? Que pesa na nossa mente, que tira o nosso sono, que é estressante. E hoje, com a tecnologia, a gente se depara com profissões onde você pode ser você mesmo. Onde você cria um conteúdo que você acha interessante. Onde você influencia outras pessoas. Onde você leva outras pessoas a se interessar por aquilo que você gosta, né? Trazendo um outro exemplo muito legal, a cultura nerd, a cultura geek. Ela só se espalhou por conta da tecnologia. E muito antes da gente pegar as redes sociais. Porque qual foi, acho que, os primórdios da cultura nerd depois da criação do computador foram os videogames, sabe? Eu lembro que eu sou de 98, né? Eu era criança, lá para o 2003, 2004, 2005. E eu acompanhava muito o meu irmão em jogos de RPG com os amigos. Aqueles dados em você se fantasiar, você encenar. E os bardos, os feiticeiros, essas coisas. E saiu da mesa de RPG para continuar no RPG, mas no videogame. Então, por exemplo, um dos jogos que mais marcaram a minha vida, a minha vida, foi God of War. Que era um jogo de guerra, era um jogo de mitologia grega. e que era simplesmente sensacional. Você vê os gráficos, você vê os desafios que o jogo trazia, você vê os personagens muito, muito, muito bem criados e muito bem embasados na mitologia grega. E hoje, isso deixou de ser um simples momento de diversão para ganhar uma profissão. Hoje, você ganha dinheiro jogando LoL. Hoje, você ganha dinheiro jogando Minecraft. Hoje, tem gente ganhando dinheiro simplesmente desenvolvendo personagem para jogo. Que é um dos módulos, um dos cursos que a gente tem na Código Kid é desenvolvendo personagens em 3D. Porque a gente mistura diversão e criatividade com uma profissão, com algo a você ganhar dinheiro com isso. Eu sempre gostei muito de desenhar. Muito, muito, muito. Era assim... Sei lá, tinha obsessão por desenhar, obsessão por desenhar e me expressar dessa forma. E quando eu fiquei adolescente, um dos cursos que eu pesquisei para fazer algum tipo de formação foi desenvolvimento de personagem. Não através de programa de computador. Porque também tem a área de só desenvolvimento criativo sem você realmente mexer no algoritmo. Então, é isso, cara. Cultura, arte, diversão. Você saber se expressar. Misturado com a tecnologia. Isso é o que tem nesse tempo. No final das contas, é a questão de oferecer oferecer condições para que as crianças e os jovens utilizem os recursos que são hoje próprios para entretenimento, mas que são possibilidades para futuras profissões, para melhoria não só na vida, na relação que tem com as pessoas, mas também no desenvolvimento das próprias profissões que eles escolherão no futuro. Depois de toda essa conversa que nós tivemos sobre tecnologia, sobre as pessoas se interessarem mais pela tecnologia, reconhecer, e usufruir, ou usar todos os recursos disponíveis para que possam pleitear um melhor lugar no mercado de trabalho, quais são os cursos que a Código KID e a CKPRO tem para oferecer para as pessoas que estão nos ouvindo que querem se preparar para esse mercado de trabalho? Então, Igor, a CKPRO oferece cursos como Produzindo Documentos, Apresentação de Sucesso, Descomplicando Planilhas em Excel. Nós abrimos recentemente um curso de Jovem de Futuro, que é um combo de cursos para um jovem que quer se preparar para entrar no mercado de trabalho. Então, ali a gente aplica Matemática Financeira em Calculador HP, fala um pouco de Excel, fala um pouco de liderança, de trabalho em equipe e prepara aquele jovem para que ele esteja mais apto e possivelmente selecionado para entrar no mercado de trabalho. Essa é a parte do CKPRO. Voltando agora para Código KID, a gente tem cursos de Programação, Desenvolvimento de Games e recentemente a gente adquiriu da Matriz o curso de Desenvolvimento em Personagem 3D. Ele se cursa, nós já estamos habilitados e a partir agora de setembro a gente já abre turmas. Só reforçando que a parte de robótica a gente ainda não está oferecendo porque precisa ser presencial e no momento por conta da pandemia nós estamos com essa limitação. Além da parte de Programação de Jogos, nós também oferecemos a parte de Youtuber. o curso de Youtuber ele traz para você essa noção de como criar um canal no Youtube, como alcançar público-alvo, como fazer roteiro, como saber escolher qual tipo de equipamento você vai usar. Ele traz para você também a noção dos tipos de filmagem, o que é um vlog, o que é um vídeo de tutorial. Além disso, os cursos são separados em módulo. Então, a gente tem o módulo de edição de vídeo, a gente tem o módulo de edição de foto. O curso de Youtuber ele também ensina ao aluno a mexer na plataforma do Youtube, saindo um pouco dessa parte de criatividade, a realmente entender como que funciona a plataforma do Youtube, onde você vai para poder postar um vídeo, onde você vai para ver quantos servidores, esse tipo de coisa. E para quem quer conhecer a escola, quer saber um pouco mais sobre a escola, quer obter informações, como é que as pessoas podem encontrar a Código Kid ou entrar em contato com a Código Kid e a CK Pro? Nós estamos sediados no Edifício Milênio, em frente ao Hospital São José da Bahia, Loja 1, ali na Rui Barbosa 383. Estamos também no Instagram, no arroba códigokid.itaperuna ou códigockpro.itaperuna. O nosso número de contato, ele é 22996189413. Para quem quiser mandar uma mensagem para a gente, perguntar como que o curso funciona, marcar uma aula experimental, porque nós também trabalhamos com essa parte. a pessoa que ela está interessada, ela não necessariamente precisa comprar o curso logo de cara. Ela pode fazer uma aula experimental com os nossos tutores, onde eles vão mostrar um pouquinho de cada módulo, porque, vou dar um exemplo para vocês, já chegou um aluno lá na escola para poder fazer uma aula experimental de programação de jogos, que ele já tinha um impedimento básico de programação em linguagem Python, sabe? Ele já tinha um impedimento básico de programação dentro do jogo do Minecraft. Então, o que o professor fez? Você não precisa fazer o primeiro módulo, você já vai para a segunda parte, para o segundo módulo. Então, a gente oferece essa aula experimental para a pessoa entender como que funciona o curso e para a gente também filtrar qual é o nível da pessoa. Que legal, interessante, muito interessante. Show de bola. Então, vamos para as considerações finais, correto? Deixa a mensagem de vocês, o contato de vocês, quem quiser seguir vocês, o conselho que vocês querem dar para os jovens, para quem está interessado em conhecer um pouco mais dessa área. E a gente parte, então, para o encerramento do episódio. Eu deixo aqui como recado final, siga a gente nas redes sociais, siga lá no código ckpro.itaperuna. Quase que diariamente a gente está postando conteúdo, a gente está postando dicas e frequentemente nós estamos disponibilizando cursos gratuitos. Então, é só seguir a gente lá para poder estar acompanhando as novidades. o momento de investir no futuro é agora. O futuro é só a gente ter essa ideia que é uma coisa que está lá na frente, que está muito distante e não está. O futuro ele é construído agora com um pouquinho de coisa que a gente aprende, com o curso que a gente faz, com a vivência que a gente tem. É isso aí. Bem, galera, então, hoje foi super produtivo, informativo, né? A conversa aqui foi ótima. Estou agradecido a Cris e a Mari aqui por estarem conosco nesse episódio falando sobre tecnologia. E o que a gente pode tirar, né? Como um exemplo disso tudo é que realmente a cultura no ramo da tecnologia ela está sempre se modificando, né? Então, há 20, 30 anos atrás era tudo muito diferente. Hoje, a gente tem aí a possibilidade de você estar estudando, se informando, fazendo um curso para ser um youtuber. Olha só que bacana! Olha só que legal! Não é? Então, possibilidades aí, não é? As portas da Código Kid estão abertas. Então, a gente deixa aqui o convite. Vão lá, sigam eles lá e conheçam mais da Código Kid. E eu vou deixar um abraço aqui para todos vocês ouvintes que estão sempre prestigiando a gente aí. Muito obrigado pelo carinho. Quem quiser conversar comigo, estou lá no Instagram, no Twitter, Thiago Moura, TM, só mandar uma mensagem lá. Aquele abraço. Valeu! Valeu! Então, é isso, galera. Fica aqui, então, a nossa conversa sobre tecnologia. E eu quero agradecer a Cristiane, a Mariana e a Código Kid, CK Pro, por poder nos proporcionar esse momento, essa conversa tão interessante e um momento de aprendizagem também, além de compartilhar experiências e deixando aí para os nossos ouvintes a oportunidade de buscar de alguma forma conhecimento, se desenvolver, aprender, se aprimorar com todas essas oportunidades que a Código Kid, Itaperona e a CK Pro estão oferecendo. Nem sempre é possível encontrar um lugar que possa nos proporcionar a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, seja pessoal ou profissional. Então, agradeço a vocês, meninas, foi muito bom conversar com vocês. Tiago, meu parceiro no canal Papo Nerd, mais um episódio concluído e fica o convite já para um próximo episódio e vocês, ouvintes, nós queremos agradecer a cada um que ficou conosco até agora, nos ouvindo, que você possa curtir, compartilhar, comentar nas nossas redes sociais. Se você quiser conversar com cada um de nós ou mesmo entrar em contato com a Código Kid Itaperona e a CK Pro, os links vão estar disponíveis na descrição deste episódio. No mais, nós agradecemos e ficamos por aqui até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu. Esse podcast foi editado por Rio Caneta e Café. Tchau, tchau.